Fala pessoal, vejam, médico infectologista, o sinal, você faz o sinal de médico, o sinal de doença e o sinal de dentro, você faz com a letra C e faz esse movimento para fazer dentro, então médico e a doença que já está dentro do corpo, já foi infectado, então médico doença dentro, médico infectologista.